Eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho, vai, 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 vai E vai no cavalinho, vai, 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 vai no cavalinho, vai, 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 vai Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Ela virou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vem No potoque, 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 potoque Vem com meu Rodrigues na pegada do galope Potoque, 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 potoque Vem cavalgar, vem Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Ela virou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vai Vai no cavalinho, vai, 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 vem É no potoque, 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 potoque Vai no cavalinho, vai, 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 vai